Olá pessoal, tudo bom? Altair Alves, do Sul Zé no Contábil. Bom, hoje eu estou aqui com o meu amigo, de sempre aí, vocês já têm visto alguns vídeos no canal, com o Paulo Renato, que é sócio-fundador da Previa Contabilidade do Recreio Bandeirante, no Rio de Janeiro, ele está aqui hoje em São Paulo, a gente está gravando alguns conteúdos. Paulo, muito prazer. Prazer do meu, Altair, estou aqui com você mais uma vez. Vamos lá. Bom, Paulo, a gente tem falado muito de mortalidade das empresas, né? Até falamos do contador coveiro, né? Verdade. E hoje nós vamos falar um pouco das empresas que vivem, né? Dos sobreviventes. Paulo, a gente sabe que existe, lógico, alguma estratégia, existe algumas habilidades que esses empreendedores, essas empresas desenvolvem, que faz com que elas perpetuem no mercado. Ou seja, entra crise, sai crise e essas empresas estão aí. E aí tem outros que, na primeira crise que vem, ela morre. A gente costuma brincar que é na crise que a gente sabe quem está nadando pelado, né? É verdade. Quando a maré baixa, a gente sabe quem está vestido ou quem está pelado. Mas vamos lá. O que você cita como importante para esses empreendedores em relação à sobrevivência das empresas? A empresa que passou do estágio inicial. Bom, Altair, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a tua audiência, com o teu público. Legal. É um prazer muito grande estar aqui com você e sempre falando de empreendedorismo, que é uma coisa que me apaixona muito. Assim como você, um apaixonado pelo empreendedorismo, eu também compartilho desse sentimento contigo. Então, obrigado mais uma vez. E vamos falar sobre o nosso tema, que é a sobrevivência, né? Apesar de, afinal, estamos vivos. Com certeza. E vamos permanecer aí assim que queremos por muito tempo. Então, falar sobre a sobrevivência das empresas é um ponto muito importante que a gente tem observado aí em todas essas companhias que estão aí no mercado e cruzam crises, saem crises, estão permanecendo. A gente percebe alguns pontos que eu quero destacar para esse empreendedor hoje, né? Não estou querendo aqui desconsiderar a fase de planejamento, que a gente sabe que a fase de planejamento é muito importante no início de qualquer atividade, a partir do planejamento financeiro, de planejamento fiscal, do planejamento da operação em si, desse empreendedor. Mas eu quero destacar alguns pontos que eu tenho observado, Otair, nas empresas que vão passando pela essa crise e vão sobrevivendo. E eu quero dar uma dica para esse teu público aqui hoje, que eu chamo de dica matadora. Vamos lá. Que seria o tripé que ele deve considerar aí, não estou querendo esgotar o assunto, a gente quer aqui, na verdade, dar essa dica para esse empreendedor, porque eu vejo que são três pontos, que se ele prestar atenção nisso aí, ele tem grandes chances de sobreviver. Legal. Que eu chamo até de PLP. Eu vou explicar o que significa cada uma dessas coisas. O primeiro P, que a gente chama do tripé, seria pessoas. Eu acho que hoje não existe uma empresa hoje que tenha sucesso no mercado, que cruze gerações, que ela não tem uma preocupação aí bem focada em pessoas. Certo. Porque, afinal de contas, são elas que trazem o resultado para a nossa equipe. Na minha equipe, lá na Prezo, na Sul do Zônio Contábil. Quem traz o resultado para o teu negócio são as pessoas. Então, hoje, o empreendedor de sucesso, ele precisa estar preocupado. E esse é um tripé base para essa empresa, para o negócio desse empreendedor, que ele precisa ter um plano hoje de desenvolvimento para isso. Assim como ele tem um plano de desenvolvimento financeiro, assim como ele tem um plano de desenvolvimento operacional, ele precisa ter um plano para encantar os seus colaboradores, encantar aquelas pessoas que estão produzindo resultado para ela. Então, esse é o primeiro tripé. O segundo tripé, que é a ponta, que seria o PLP, o central, vou dizer logo depois, seria os processos. Essas pessoas precisam estar alinhadas com os processos que você tem na sua empresa. Você vê hoje as grandes companhias, elas trabalham muito orientadas para resultado. Então, se ela não tem um processo bem estabelecido, essas pessoas acabam ficando perdidas no meio do caminho e esse resultado não é alcançado, porque cada um faz o que bem entende e não consegue alcançar ali o objetivo final dessa empresa, que é justamente os processos que levam para esse objetivo. Então, esse é o segundo ponto que eu destaco aí no tripé. E o ponto-chave que faz o elo exatamente desse tripé com pessoas e processos, eu queria destacar aqui que é um ponto focal, que é a liderança. Porque se a liderança não estiver envolvida, não tiver a capacidade de espelhar para a sua equipe, para a sua empresa o propósito da sua organização, ela não consegue fazer esse elo entre processos e pessoas. E aí, esse é o tripé que eu hoje digo para esse empreendedor que é a dica matadora, o tripé do sucesso. Claro que cada empresa tem a sua particularidade. Depende da sua região, ela tem as suas particularidades que precisam ser consideradas. Mas é uma coisa que eu vejo em comum a todas essas empresas que têm sucesso hoje, que transcendem aí várias gerações, entra pai, vem filho, vem neto e vão permanecendo. São empresas orientadas para processos, para pessoas e que tem uma liderança ali que consegue espelhar isso para a sua equipe, espelhar o propósito para a sua equipe, espelhar a mentalidade para o seu negócio. Então, eu quero deixar essa dica desse tripé matador aí do PLP, que é Processo, Pessoas e liderança, eu acho que a preocupação principal que esse empreendedor precisa ter hoje. Legal, Paulo, realmente foi uma aula, eu quero te agradecer por esse conteúdo riquíssimo. Pessoal, continua acompanhando o Paulo, vocês podem visitar o canal dele, eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do Paulo, no YouTube, que ele também tem um canal com muitas dicas e o site também que vocês podem visitar, se vocês estiverem no Rio de Janeiro, no Requeiro do Valerante, na Barra ou em qualquer lugar do Rio de Janeiro, o Paulo vai ajudar vocês nessa questão empreendedora, nessa parte de contabilidade, fiscal, tributária. Com certeza, hoje a gente atende toda essa assessoria que a gente tem, a gente tem uma segmentação, que essa pessoa pode conhecer um pouco melhor no nosso site, no nosso canal também, mas acima disso, Altair, eu gostaria de dizer que é um prazer estar contribuindo aqui com o teu público, eu acho que mais do que ter o contato com essa pessoa lá na empresa, a gente tem um compromisso muito grande hoje, assim como você faz com o teu público, de difundir o conhecimento do empreendedorismo para o Brasil inteiro. Como você mesmo diz, o contador é a porta de entrada do empreendedorismo nacional. E eu compartilho com você esse compromisso de levar conhecimento para esse empreendedor. Legal, Paulo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Prazer foi enorme.